Gente peregrina Vocês sabem que há muito conteúdo Disponibilizado até agora 12 dias do canal Mas ainda Viram muitos e muitos e muitos vídeos Isso na expectativa e esperança De que o canal seja bem sucedido E me parece conveniente Dar um conselho Uma orientação Para vocês a respeito do melhor Aproveitamento possível dos conteúdos É de meu desejo Que vocês assistam A todos os vídeos e reflitam Sobre todos os vídeos Mas O conhecimento Ele não pousa Na pele como poeira Não basta Ouvir o conteúdo dos vídeos É preciso articular Os conteúdos dos vídeos Somar Os conteúdos que vão Sendo apresentados E transformar isso Numa compreensão Sistematizada Elaborada Articulada De um conjunto maior De compreensão Do tema Que é A Bíblia hebraica A pesquisa histórico-crítica A consideração científica Do depósito que é Os textos Do Antigo Testamento Quando você tem Uma declaração isolada Você tem um dado Um dado É um pedaço De uma informação Mas o dado Sozinho Não é uma informação A sua relação Com isso É de Curiosidade Passageira Como o sistema De Ensino Por meio De datas históricas Você aprende Uma série De datas Uma série De acontecimentos E recebe Então Um monte De dados Mas não recebeu Nenhuma informação As caravelas De Cabral Terem aportado A orla Da Bahia Em 1500 É um dado Não é uma informação Você precisa Articular isso Com todos Os outros dados Que estão relacionados Aquele acontecimento O Antigo Testamento É um mundo A Bíblia É uma biblioteca A Bíblia Não é um livro A Bíblia Não tem uma mensagem A Bíblia Não tem uma palavra A Bíblia Tem Um monte De livros E não Os livros Comportadinhos 39 De um lado 27 Do outro 66 Não É dezenas E dezenas E dezenas Porque cada livro É uma montagem Então a compreensão Dessa biblioteca Se faz Com um trabalho Muito árduo Muito dedicado Científico Acadêmico Controlado Metodológico Crítico Com insistência Com perseverança Com checagem Com consulta Tanto com bibliografia Tanto com bibliografia Especializada Quanto com Ousadia pessoal De questionar Assim tratada como Literatura especializada Então você não consegue Então você não consegue Dar conta Desse mundo De uma vez Eu estou Há 30 anos Nessa caminhada E só muito Recentemente Talvez no último Terço Desses 30 anos É que eu comecei A me sentir Relativamente seguro Mas sem muita Presunção Seguro Para começar A ensaiar Uma perspectiva Mais geral Nos meus últimos Nos primeiros 20 anos De minha Aproximação A Bíblia Eu ficava Com os pedaços Com os textos Apanhando deles Enquanto eu via Na literatura Os especialistas Discutindo as estruturas Do livro A teologia inteira Do livro E eu nunca Me senti seguro Para Tentar isso Nos últimos 10 anos Eu venho Me sentindo Confortável Por certo Domínio Das pequenas Porções Para enfrentar O conjunto E quando eu faço isso Muitas vezes Eu divirjo Da literatura Não concordo Com a estrutura Não concordo Com a teologia Apresentada Para o conjunto Então É um risco Muito grande Você não estar Preparado Para a apreensão Do todo E querer Aprender o todo É preciso Que você vá Tomando Pé Pedaço A pedaço Nível Por nível Começando pelas unidades Menores Dominando As técnicas De compreensão Das unidades menores A técnica De compreensão Das narrativas Enquanto espelho Do mundo Do escritor Porque a grande massa De quem lida com a Bíblia Está preso No mundo Da narrativa Achando Que o mundo Da narrativa É o mundo Da comunicação Do texto Quando ela É uma função Da comunicação Do texto Que pertence Ao escritor Então é preciso Desprogramar A percepção E a tradição De acesso A esses textos Reprogramar A perspectiva De acesso A esses textos Ensaiar Treinar Repetidamente A análise Das perícopes Das unidades menores Dos pedacinhos Que compõem Os conjuntos Maiores Tomar esses temas No seu conjunto E refletir Os temas Das unidades menores E refletir Sobre isso Pensar sobre isso Discutir sobre isso Problematizar isso Conversar com pessoas Que lidam Com as mesmas unidades E na mesma dimensão Por isso É completamente Contraproducente Diálogo De quem parte De metodologias E aproximações Diferentes À Bíblia Porque não estão Discutindo A mesma coisa Cada um tem Uma coisa diferente Na mão A não ser Que você sente Com essa pessoa Para discutir Abordagem E metodologia Aí sim Vocês problematizam O acesso Não o resultado Do acesso De cada um Que é completamente Diferente Não há como Eu discutir Bíblia Com quem Lê a Bíblia Pela abordagem Literária Eu considero Um erro Um equívoco De procedimento É um direito Não estou dizendo Que a pessoa Não deve fazer Só estou dizendo Que o que ela faz Na minha perspectiva É um equívoco E indiscutivelmente O que eu faço E o que ela faz Produzem resultados Irreconciliáveis Então a tentativa De diálogo Dessas duas perspectivas Como está cheio De gente por aí Propondo isso É um contrassenso total É uma feira De coisas aberrantes Então é preciso Que você tenha Consciência do que quer Consciência do que quer fazer Consciência de Se está fazendo O que quer fazer E começar a refletir Detidamente Pausadamente Então você deve Nesse sentido Ouvir os vídeos Do canal Refletir sobre eles Avaliá-los Criticá-los Conferi-los Checá-los E ter disso Um dado Na sua compreensão geral Do Antigo Testamento Em construção Isso é um dado Não virou uma informação ainda Na eventualidade De você dar crédito A um vídeo meu Você concordar Com esse conteúdo Você receber um dado Você receber um dado Isolado É preciso articular isso Com todos os outros dados Construir um circuito informativo Porque aí sim E só aí Começa o conhecimento O conhecimento Não se constrói com dados Sem dados Não há conhecimento Mas o conhecimento Se constrói com informações Informações São dados Articulados E conhecimento É um conjunto De informações Articuladas Com uma ressalva Importantíssima Tudo isso depende Do dado inicial Ter consistência material Ser real Ser verdadeiro Não ser uma mera opinião De alguém A opinião Só tem alguma validade Se ela corresponder A uma análise Aplicada a um fato real Material Que existe de fato no mundo Opinião sobre alucinação Sobre devaneio Sobre mito É opinião Mas é poeira pura Porque por trás dessa opinião Não existe nada Principalmente quando a pessoa Tem uma opinião Sobre essa poeira Esse mito Esse dado Sem ter conta De que aquilo É uma poeira Um mito Depois é necessário Então Que você se certifique De que A informação A articulação De todos os dados Que você tem nas mãos Corresponde A um conjunto Construído Sobre um conjunto De dados Todos eles Fundados No mundo material No mundo real E não Em mitologia Se um dos dados Numa série de dados Que você tem nas mãos Para com eles Refletir E produzir Uma informação Se um deles É mito Não tem consistência material Não corresponde à realidade Você vai contaminar A informação E a informação Deixa De ser um reflexo Traduzido Pela mente humana Do real Deixa de ser Uma percepção Do real E se transforma Numa alucinação Eu Publiquei um vídeo Sobre isso Percepção E alucinação Em Edgar Morin Eu fiz assim Por conta Da minha estante Que está aqui ao lado Onde restam Uns pouquinhos livros Porque eu doei os meus todos Para a minha faculdade E Morin está ali Então eu quero Sugerir isso Não se apresse Em achar Porque assistiu a um vídeo A dois A dez Você resolveu O mistério da vida Da realidade Ou da Bíblia que seja Não Você está longe disso Eu ainda estou longe disso E eu só estou aqui Me pondo em comparação A você Porque eu tenho Trinta anos de caminhada É um processo Muito desafiador Como grande parte Do processo É de especulação A gente pode Especular errado Como Todo processo É de reconstrução Do passado Para poder operar Sobre essa reconstrução Sim A gente opera Sobre reconstrução Do passado A reconstrução Pode ser errada A reflexão Sobre a reconstrução Pode ser errada A chance De nós errarmos É gigantesca Colossal É absurda É tão Latente E certa A chance De a gente errar Que o mais prudente Seria Abandonar a empreitada Porque não há garantia Nenhuma De a gente conseguir De fato Entender Mas então Por que a gente faz A gente faz Porque a gente É a gente Outros Abandonaram Outros Abandonariam Outros Abandonarão Por isso São os outros O risco De estar errado Me assusta Me angustia A possibilidade De enxergar Miragem Me assombra Me desespero Às vezes Mas a crença Na possibilidade Teórico Metodológica De compreender O passado E o desejo De compreender O texto bíblico Me fazem insistir Voltar sempre Ao primeiro ponto E rever tudo Criticar tudo Analisar tudo E não Por uma questão De pose Posar Como alguém Preocupado Com a possibilidade De estar errado E por dentro Não levar isso a sério Não é Somático A preocupação Transborda Dos poros Da pele Há o risco Real De cometer Um erro Por isso É fundamental Que quem Se enverede Por esse caminho Esteja cercado De gentes Que estão fazendo A mesma coisa Preocupados Com a mesma coisa E em sintonia Porque aí você pode Pegar o dado Que você acabou De encontrar E consultar O seu companheiro De caminhada No nosso caso De tenda Isso é um dado? Isso é real? Isso que está aqui Que eu estou vendo Eu estou vendo Porque estou percebendo Isso no mundo real Ou eu estou vendo Porque é uma alucinação? Porque o cérebro Não sabe a diferença Entre percepção E alucinação Então o seu companheiro Precisa te ajudar Não, eu também estou vendo Que é uma alucinação É uma alucinação coletiva O que não se descarta A religião É uma alucinação coletiva Compartilhada Então também a pesquisa Pode se converter Numa alucinação Coletiva Compartilhada Durante 100 anos A comunidade internacional Aceitou Que a Torá Era fruto De quatro documentos Todos olhavam E viam Quase todos Uma alucinação coletiva Depois que a gente reunir Uma quantidade boa De dados E tivesse certificado Honestamente Sinceramente Mas sinceridade Não garante nada Honestidade Não garante nada Metodologicamente Criteriosamente Cientificamente Academicamente E ter checado Com os companheiros Se aquele dado Corresponde à realidade É verdadeiro É real Existe fora de mim E não corresponde Apenas a uma alucinação Da minha mente Como os mitos Religiosos Então a gente pode Agora articular Esse conjunto De dados Que são reais Numa informação Aí essa informação Que é a articulação Dos dados É um produto Controlado Da mente humana A informação É a compreensão Sistematizada De um conjunto De dados Que são percepções Da realidade Agora a gente pode Produzir conhecimento A grande diferença Entre as ciências duras E as ciências humanas E eu Ouso me inserir Num trabalho acadêmico Científico sério No campo das ciências humanas Com todas as problematizações Inerentes a esse campo E talvez ainda Muito mais aprofundadas Nesse particular Campinho Desse grande campo É que Grande parte Dos objetos Que são Os objetos De estudo Das ciências humanas Não podem ser colocados Na mesa de laboratório E analisados Com um instrumento Calibrado Medido Vejam O James Webb Está sendo Preparado Para operar Foram filmadas Imagens Com cada um Dos espelhos E agora Os espelhos Estão sendo Calibrados Para que Todas as Diferentes Imagens Se convertam Se convertam Numa única Imagem Para que O James Webb Possa operar Com a sua Prometida Extraordinária Potência Em ciências humanas A gente não tem Condição de fazer isso Você não tem condição De colocar o passado Sobre a mesa Ou sobre A ponta Da lente Você não tem Como colocar A sociedade Sobre a mesa Você não tem Como colocar A subjetividade Humana Sobre a mesa Então é tudo Muito mais difícil Tudo muito mais Frágil Tudo muito mais Potencialmente Equivocado Porque a gente Primeiro tem que Emular O objeto Na mesa de trabalho Já é o primeiro risco E se você Emular Errado E depois Avaliar isso Com um leque De abordagens Que não constituem Uma feira Escolha o que você quiser As abordagens Podem estar Contaminadas Ideologicamente Podem prejudicar Podem adulterar Podem deturpar Podem controlar A sua percepção Então é muito difícil Não vamos dar murro Na mesa Não vamos bater No peito Vamos fazer Com tal propriedade De que quando a gente Termine A gente Acredite Fiz um bom trabalho Posso levar isso A público E apresentar Como plausibilidade Sem o risco De que qualquer um Desmonte Em cinco minutos Como a gente faz Com qualquer mitologia Religiosa Mas você não pode evitar Que alguém Relativamente Menos preparado Do que você Tão preparado Quanto você Ou mais preparado Do que você Gastando um tempo Olhando para aquilo Porque se está Bem feito O erro está bem Escamoteado Ele olhe E veja o erro E a gente tem que estar Preparado para isso Porque pode estar Errado Então tenha paciência É a minha orientação Seja paciente Não tenha pressa Seja rigoroso Na verificação crítica De tudo O que você ouvir Aqui Certifique-se De que Você tenha recebido Um dado Verdadeiro E real Sobre a realidade Reúna esses dados Não tire apressadamente Conclusões De absolutamente nada Vá somando Os dados E à medida Que você olhar Para esse conjunto De dados E deles A sua mente Conseguir construir Um circuito De informação Que exploda A sua Compreensão Do que até então Você julgava Aí você Percebe Se arrepia E diz Comecei a funcionar Sair do mundo passivo Das impressões Passivas E alucinadas No real Para Aquele estado De espírito Em que você Filtra As Representações Do seu cérebro Joga fora As alucinações Opera com as Percepções Porque serão Representações Mas correspondendo A percepções A realidade Ao que é real E vai treinar A sua mente Para lidar De modo completamente Diferente Com a realidade É outro mundo É um mundo Que não guarda Nenhuma relação Com o mundo Religioso No mundo religioso Ninguém erra Basta o religioso Seguir a doutrina E o mito Da sua religião Repetir o mito Ele está certo Olhando de fora Eu direi Está Redondamente Completamente Integralmente Inexoravelmente Errado E equivocado Mas a mente dele Assume aquilo Como verdade Absoluta Fora do jogo Religioso Não há como Você ter essa Experiência Da verdade Não existe Experiência Da verdade A experiência Da verdade É uma falsa Experiência Existe A descoberta Crítica Da verdade E a manutenção Me parece Difícil de ser Superada Da pergunta Heurística Ininterrupta Será se eu Compreendi direito Ou ainda Laboro Em erro A verdade Não é uma experiência A verdade É uma relação Entre a sua percepção E a coisa percebida A sua percepção Corresponde A realidade Ou uma ilusão Como saber Volta ao início Do vídeo E você vai ter Sua resposta Um abraço